Hoje vocês vão acompanhar o dia que eu estou voltando oficialmente a cuidar do marketing da escola Petit Dance, pensando em novas coisas, novas estratégias, novas ideias pra vocês. Então vocês já me ajudem e escrevam aqui no comentário o que vocês querem ver nesse novo canal do YouTube da Petit. Pra quem não me conhece, eu já cuidei de toda a parte de redes sociais, estratégias de marketing aqui da escola, mas a minha história com a escola começa quando eu tinha dois aninhos de idade, porque a minha mãe, a Nelma D'Arzi, foi quem fundou a escola Petit Dance, quando eu era bem pequenininha. Já quero mudar isso aqui. Tá pequeno. Quero grande. Combinei de gravar com a Nelma D'Arzi e aí ela fala assim, pode? Vamos gravar a hora que você quiser. Olha lá o que ela tá fazendo. Eu combino com duas pessoas ao mesmo tempo. Ela é dessas. Minha mãe não é da era da internet. Ela odiava aparecer no Instagram, então primeiro eu tive que fazer uma lavagem cerebral pra convencer que era legal as pessoas conhecerem quem fundou a escola, né? E verem o amor que ela tinha por tudo aquilo. A gente tá entrando agora na Broadway da série. Vamos fazer uma aulinha pra aquecer, ficar em fama pra dançar, hein? A pessoa mais difícil de gravar vídeo com a Nelma D'Arzi. Porque ela quer dirigir o vídeo, que não é ela que pensou. A estrutura de filmagem. Isso é o famoso tripé. Deve que tá passando. Quero reivindicar quais são as melhores de trabalho, hein? E mais pra frente eu precisei convencê-la de fazer um curso online dela. Eu achava isso surreal, porque eu via que ela tinha muito conhecimento que ficava guardado só pra ela e pros professores da Petit. E aí produzimos o curso que já ajudou mais de 500 professores de dança infantil. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, porque são várias, é gravar um vídeo de divulgação pro curso. E depois de editado ele fica mais ou menos assim. Quando eu era professora de dança infantil, eu tinha muita dificuldade de controlar minha turma. Eu cheguei a pensar, gente, em desistir da dança. Porque eu achava que aquilo realmente não era pra mim, sabe? Na verdade, eu tinha vontade de trabalhar, muita vontade de trabalhar com crianças. Mas eu não tinha conhecimento. Eu achava que dar aula de balé pra crianças era algo que bastava a gente gostar de criança. Por isso eu montei um curso totalmente online, pra que professores de dança infantil nunca mais se sintam perdidos em sala de aula. Hoje, além desse planejamento de marketing, essa reunião que a gente vai falar sobre o futuro do marketing da Petit e as novidades que vão acontecer por aqui, tava rolando também, coincidentemente, a gravação pro Festival de Joinville. A gente gravou uma parte no teatro e ficaram alguns solos pra gente gravar aqui na sala. Então, eu vou aproveitar durante esse vlog pra mostrar um pouquinho dessas gravações de hoje também. Vocês estão confiantes do que vocês ensaiaram? Porque eu sei que participar de um festival, de uma amostra competitiva como a de Joinville, né? Fazer uma seleção de vídeo é algo que pode mexer com o emocional de vocês. Tá todo mundo tranquilo, assim? Ah, se eu passar, eu fiz o meu trabalho, eu fui bem, eu consegui passar. E se eu não passar, o mundo não acabou? Que vocês estão no processo de aprendizado, de aperfeiçoamento e que um aprendizado de um não é igual ao outro. Que o crescimento de um não vem no mesmo momento que o do outro. Cada um tem o seu amadurecimento em idades diferentes. E que esse processo de participar de tudo isso não é uma coisa que eu tenho que querer. Vocês que têm que querer. Mas vocês querem? Daniel, quer muito? Júlia. Então agora eles estão aquecendo pra começar a gravar. Na sala a gente só grava solos. Os conjuntos geralmente a gente grava no teatro, que é um espaço maior. Júlia. 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 Música 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 E assim, não aceita mais ou menos, você tem que prezar para ter sempre o melhor. Música 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 E ela faz atendimento aos alunos E aí eu tô aqui, ó, anotando a minha pauta no receituário Quando eu comecei na Petit, eu não sabia absolutamente nada de marketing Eu me formei em administração Mas tudo que eu precisava fazer, eu ia lá e aprendia e conseguia Com o tempo, foi dando certo Mas no início, eu não queria trabalhar na escola Em determinado momento, eu tava muito perdida profissionalmente Minha mãe falou, cara, vem trabalhar comigo Você sempre me dá boas ideias e tudo mais E eu resisti, porque eu falava, não, esse é o sonho da minha mãe Mas eu vim, vim pra Petit, estruturei toda essa parte de marketing Do Instagram, do YouTube, criei um canal, criei no Facebook Criei na época Snapchat, fiz várias viagens legais com bailarinos A gente não filmou nada hoje, porque foi um dia que a gente chegou Foi almoçar A gente agora vai pegar meu número A gente agora vai pegar a inscrição, vou mostrar pra vocês Vai descansar e amanhã tem almoço Em 2019, eu falei, tá, vou voltar pro meu sonho de construir a minha empresa De ter o meu negócio, né, de comandar Pedi demissão pra minha mãe sair da escola em 2019 Fui construir a minha empresa Que deu super certo, estava dando super certo Mas minha filha nasceu no meio do caminho E ela nasceu muito grave, ela nasceu com várias dificuldades de saúde Então ela precisou ficar na UTI por um ano E durante esse ano eu dei uma pausa no trabalho pra cuidar dela E eu sempre conheci todos os funcionários da escola, né Só que durante esse tempo eu fiquei tão afastada Que eu passei a não conhecer alguns Então hoje eu parei pra conversar um pouquinho com eles E hoje a gente veio na unidade da Barra do Itayangá E eu conheci o Juan, que eu não conhecia O Juan foi bailarino do projeto social Dançar a Vida Que é o projeto aqui da Petit Dance E hoje ele tá trabalhando na escola E eu fiquei curiosa Qual é a sua função aqui hoje na escola? Eu sou coordenador aqui do Itayangá Eu sou coordenador pedagógico Eu dou um auxílio aos professores em relação ao conteúdo pedagógico Ao pessoal do atendimento Direção, espetáculo, aos pais também E é muito legal porque são pessoas que trabalham nessa parte mais técnica Mas que entendem de dança Que já foi bailarino, que sabe dessa rotina Isso faz diferença, né Mas você não desistiu de ser bailarino não, né? Não, não desisti, gente Eu tô focando em outras áreas da minha vida Eu tenho formação em licenciatura Eu tenho uma pós em neuro Então, os novos alunos que vierem aqui pra unidade do Itayangá Pode procurar Juan, é isso? Com certeza, pode me procurar que eu tô aqui Pronto pra recebê-los Pra oferecer um melhor atendimento Qualquer coisa vocês me falem, hein? Nesse dia a gente também fez alguns reels Aproveitando que todos os bailarinos estavam lá E a gente conseguiu gravar uns 10 vídeos, mais ou menos Eu vou andando junto com ela Não, vai o quê? No ar, se eu bichar não faz Um, três, dois, um Gravar rios é fácil O mais difícil é lidar com o perfeccionismo das bailarinas Quer que eu fale de novo? E agora que tem várias pessoas Ah, peraí Ai, que horror Eu gostei Eu falei que você participa de um menino mais diversas Ah, não é legal Posso eu partir daí? Eu tenho que começar tudo de novo Várias, várias... Eu tô tentando usar palavras que eu não consigo usar Então, agora que eu tô retomando a minha empresa E retomando a trabalhar De novo, minha mãe precisou de uma pessoa no marketing E ela falou Volta, pelo amor de Deus Então, nesse momento Eu tô voltando muito animada Tentando conciliar a minha empresa O retorno da minha empresa com o apetite E é isso Muitos conteúdos novos Muitas coisas novas Várias ideias E tô muito animada também pra estar aqui com vocês de novo